97 News Nota de utilidade pública aqui do 97 News O senhor Manuel Antônio dos Santos Quais são os nomes dos pais do senhor? Gentil Antônio dos Santos e Júlia Maria dos Santos Então o nome do pai do senhor, de vocês Gentil Antônio dos Santos e Júlia Maria dos Santos Isso Boa tarde, senhor Manuel Há quanto tempo o senhor está procurando a sua irmã? Não, eu saí do Paraná no dia 12 Eu cheguei aqui, passei, procurei um pouco, não achei Fui para a Maia Aí encontrei as irmãs que tem lá Justamente a Helena Maria dos Santos E a Marinha Maria dos Santos E elas me falaram que a Licinha, que era a nossa irmã mais velha O nome dela é da sua irmã Licinha Maria dos Santos, não é isso? Ela tem por volta de 65 anos? Mais ou menos, por aí volta de 65 anos Há quanto tempo o senhor não tem contato nenhum com ela? Eu vi ela nos anos 60 Na década de 60 o senhor teve um contato com ela? Foi De lá para cá, quais foram as notícias que o senhor teve dela? Não, dos anos 60 até agora Não tem a notícia agora dela esse mês mesmo lá em Iramaia Que as outras irmãs nossas falaram para mim Que tem o Orião aqui, que ela deu o número lá em Iramaia E eu ligo e ninguém responde O Orião está meio desativado E eu estou aqui em Urumado procurando para ver se eu consigo encontrar ela E estou meio de passagem, vou esperar aqui um pouco até amanhã Depois, o máximo até amanhã Porque eu já estou com 20 dias que eu saí do Paraná Eu tenho que voltar logo, se não achar notícia dela Estou procurando o maior possível ver se eu consigo encontrar ela Então vamos lá então O nome da sua irmã completo? É Licinha Maria dos Santos Ela tem por volta de 61 anos Ela tem 5 filhos, é isso que o senhor falou? Atumadamente 65 anos Isso E o senhor tem notícias que ela mora aqui na cidade de Brumado? Ela mudou para cá para Brumado Ela disse que ela morava na Cavaiada Deixou esse endereço, esse nome de lugar que ela mora aqui Não sei quantos que ela falou Falou lá em Iramaia E eles me tocaram para mim que ela mora aqui nesse lugar Pois é, senhor Manuel, a gente está aqui Eu espero que o senhor tenha bastante sorte nessa procura Eu acredito que sim, Deus vai lhe ajudar para o encontro lá 97 de hoje